Olá, pessoal! Olá! Miriam Cardoso, terapeuta ocupacional especialista em integração sensorial e também neurocientista aqui para ajudar a gente em questões relacionadas à sensorialidade dos nossos pequenos. Quanto mais eu estudo sobre atrasos no desenvolvimento, sobre autismo, mais eu vejo que as questões sensoriais estão diretamente ligadas à maioria das dificuldades que a gente tem com os nossos pequenos. Hoje falando sobre dificuldade alimentar, seletividade alimentar, dificuldade para os pequenos comerem. Miriam, o que você pode ajudar a gente sobre isso? Essa é uma dor recorrente das mães. Muito! A gente, quanto mãe, sabe? Muito! O quanto é angustiante a criança não comer direito. Eu falo que desde lá de trás, né? Já trazendo isso para a importância de quando a gente, os profissionais, no caso, que forem avaliar e para as famílias pensarem de quando que começa a grande preocupação, né? Para mim, enquanto mãe, quando eu acabei de ter meu bebê, eu queria que ele se alimentasse no meu peito, né? Então, essa preocupação, ela nasce com a gente, nasce com o bebê e a gente nasce enquanto mãe com ela, né? E aí, no dia a dia da gente, depois que a criança vai crescendo, é importante a gente ir entendendo que desde lá, dessa pega, dessa mamada, como é que ela aconteceu, se ela não aconteceu, por que que ela não aconteceu, que sistemas sensoriais estão envolvidos ali nesse primeiro contato da mamãe com o bebê, que é o tato, que ele é responsável por afetividade, ele é responsável por desenvolver esse reflexo de sugar, ele é da via tátil, né? Então, já pensando, já fazendo essa correlação, que é um dos sistemas sensoriais que a gente vai pensar como possível ali na disfunção, como tendo uma possível disfunção ali para a questão da alimentação, né? Então, assim, acho que é importante a gente ir entendendo qual que é o caminho, né? Qual que é a hierarquia do processo da alimentação do ser humano? E aí, em que pé que a gente está com essa criança, né? Que idade que essa criança tem, quais são as dificuldades dela, e daí trilhar esse caminho todo lá atrás para a gente entender quais são os sistemas sensoriais que estão envolvidos. Porque o tato é um bem presente, porque geralmente a gente fala, ah, ele não come textura. A própria excepção ali, né? Que é essa sensibilidade, esse sistema sensorial que possibilita a gente entender como é que está mastigando, como é que está deglutindo, que é músculo e articulação. Isso é um também dos sistemas que a gente comumente ouve, porque ele não aceita a consistência, prefere o crocante, está muito ligado à própria excepção também, né? Então, são dois sistemas que a gente... Então, assim, é importante a gente fazer na correlação, ó, a problemática na alimentação e qual o sistema que está como base dela, né? E desenvolvendo esse raciocínio, né? E aí, é importante dizer também que problemas, assim, posturais, de sistema vestibular, como insegurança gravitacional, medo de ter os pezinhos ali fora da cadeira, isso também pode atrapalhar na hora da alimentação, né? Que, às vezes, a gente não se atenha a isso, né? Sim. Você coloca lá a criança na cadeira e daí ela está, tipo, mal conseguindo segurar o corpo dela porque ela está morrendo de insegurança ali, daí ela não vai ter esse olhar ali pro alimento e daí... E já vai transformar no comportamento. Essa criança vai se jogar por trás, vai querer sair da mesa. Vai gritar. E daí acabou. Vai bater, jogar as coisas, né? Então, assim, alguns exemplos de sistemas sensoriais que a gente nem imagina que está totalmente relacionado ali à questão da seletividade ou recuso alimentar. Então, todos eles precisam ser avaliados pra intervenção ali, pra as orientações pra casa, do que fazer em casa funcionar de forma adequada. E o que não fazer, Miriam? Nunca jamais forçar essa criança a comer. Nunca jamais deixar ela com fome. Nunca jamais obrigar ela a comer determinadas coisas. O que mais que a gente pode dizer? Esconder comida que ela ainda não come dentro de comida que ela come. Isso é bem comum. Sim, se tem um fiozinho de cabelo minúsculo escondido numa comida, você vai achar. Então, não adianta pensar que... Uma criança com defensividade táteis, por exemplo, que ela está over aqui as questões táteis, às vezes ela vai perceber. E daí ela vai até... Isso é muito grave, por isso que eu trouxe. Parece engraçado que a gente... Nossa, será que alguém faz isso? Mas fazem. Uma pertença bem grande. Porque é desesperador, irmão. O desespero leva a gente a pensar e tem muitos palpites, né? Sempre tem alguém que fala... Ai, é só você fazer isso. É só você fazer aquilo. Se fosse meu filho, eu faria de tal jeito. O meu filho funcionou. E a gente fica... Por que que só eu não consigo? Exatamente, exatamente. E aí, quando a gente esconde a comida que não gosta, nem uma comida que gosta, você pode criar ali uma outra relação com a comida que ela já comia. E daí é uma comida a menos ali que você vai ter na listinha que não é tão grande assim na maioria das vezes. E como que a gente começa essa ajuda? Por onde os pais podem começar a ajudar essa criança a se alimentar, a ampliar a variação de alimento? Tá. Eu acho que sim, de uma forma bem prática, é claro que envolve outras questões, né? Que precisam ser avaliadas. Mas uma das... Algumas dicas, como por exemplo, né? Esse ambiente, ele tem que estar propício pra alimentação. A modelagem, ela é muito importante pras crianças com autismo e pra qualquer criança sem diagnóstico, né? Então, inserir essa criança no contexto de alimentação da família toda, essa rotina de alimentação em conjunto, né? Em torno da mesa, enfim, ela é importante, né? Até pra essa criança, porque às vezes a questão da recusa alimentar, ela tá muito relacionada à ideação. Nessa criança coloca a comida ali na frente dela e deixa ali e ela não faz ideia do que é pra fazer com aquilo, né? E a gente, né? Então, começando por aí, propiciar que esse ambiente seja rico o suficiente pra essa criança entender que é a hora da alimentação, né? Isso vale pra todo mundo. A criança já tem uma seletividade ali, alguns alimentos que ela come e outros que ela não come de jeito nenhum. Você pode ir aproximando alimentos que ela não come de jeito nenhum em forma de brincadeira primeiro, fora da mesa, né? À medida que esses alimentos forem sendo aceitos, você vai trazer eles pra mesa. E é importante dizer que a característica desse alimento que você vai gradualmente ir aproximando, ela tem que ser parecida com a que ele come já, né? Isso é importante. Sensorialmente com a mesma textura ali, enfim, porque inicialmente a gente vai pensar só em aceitar uma outra coisa, né? A gente não vai pensar já em abrir um leque gigante de alimentos. Isso vai ser feito muito gradativamente, né? A questão da recusa da seletividade alimentar é um problemaço e a gente tem que ser muito paciente, a família tem que ser muito tranquila. Sei que é muito difícil, mas eu acho que serenidade, paciência é uma das dicas que funciona também, porque se a criança percebe que o teu grau de estresse tá lá em cima, porque você tá mega preocupado que de novo ela não comeu, ela se estressa também. E aí, o ambiente físico, né? Onde é que essa criança tá sentada? O pezinho tá apoiado, né? Essa criança, ela tem acesso ao alimento ali com as duas mãos, né? Acho que isso tudo precisa ser considerado antes da gente chegar propriamente aqui na boca da criança, né? No que que ela aceita, no que que ela não aceita e tudo mais. Perfeito! Dicas importantes! Comece a praticar aí com seus pequenos e manda esses vídeos pra pessoas que você conhece, que podem se beneficiar dessas orientações. Miriam, muito obrigada! Muito obrigada! Você sempre arrasa muito! Obrigada! E pra quem quer se aprofundar em questões sensoriais, Miriam fez um curso exclusivo pra nossa plataforma sobre integração sensorial pra pais e profissionais que precisam dessas dicas pra ajudar os seus pequenos. Tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um beijo grande e até o próximo! Um beijo até! Tchau, tchau! Tchau, tchau!